Um programa pra macho. É um programa pra mulher. É um programa pra criança. É um programa pra quem tem fé. É um programa pra quem tem nervo de aço. É um programa pra gente especial. É um programa pra todas as raças. E é um programa pra quem é descolado. Um programa pra quem é top. É um programa pra todo mundo. Agora digital. Meio de Campo, a partir de janeiro, aqui na TV Cultura TV Cultura Digital O melhor conteúdo, agora, com a melhor imagem